Oi, eu sou o Cedric McMillan, passando por aqui só pra mandar você se inscrever no canal. Se inscreve logo aí, valeu? Bossem Lloyd, pra quem não sabe, tá no meio do fisiculturismo há muitos anos e eu acredito que ele tem feito esses vídeos polêmicos porque ele não quer ficar de fora. Ele não tem um shape lá muito bom, pra idade dele ele tem 25 anos e tá apresentando esse shape aí falando que toma todo tipo de esteroide, todo tipo de recurso ergogênico. A gente sabe que tem caras muito mais novo que ele aí, que não leva pro lado tão extremo assim, tem um shape muito mais, muito superior. E ele tem chamado a atenção de muitos caras aí, até o Hit Piana, que também é famoso pelo uso abusivo dos esteroides anabolizantes, já levantou críticas contra o Bossem Lloyd. Da mesma forma, Lee Priest também falou que o que ele tá fazendo é a maior cagada que o Lee Priest já viu, que ele fala muita besteira. Lee Priest também é muito polêmico, sempre falou do uso dos esteroides anabolizantes, sempre foi claro no que ele usava, sempre falou que realmente se usa muito esteroide anabolizante. E o próprio Lee Priest tá falando o que o Bossem Lloyd tá falando besteira, né? Nos seus vídeos vocês podem conferir aí no canal do Lee Priest, onde ele tá falando sobre o Bossem Lloyd. E os vídeos do Lee Priest já tem até um tempo aí, mas levando em consideração que nos últimos tempos o Bossem Lloyd tem levantado mais pessoas contra ele, por conta das suas atitudes aí, eu resolvi fazer esse vídeo aí. O ciclo do Bossem Lloyd é um ciclo que não dá nem pra se falar, porque no meu ponto de vista e o que a gente observa pelos receptores androgênicos humanos, não adianta você fazer o uso de um quilo de andrógenos por semana, que o seu corpo não vai estar metabolizando todos aqueles esteroides, né? O que vai acontecer é que eles vão estar sendo, na melhor das hipóteses, eliminados pela urina, né? E acabar acarretando aí, no mínimo seria o prejuízo financeiro, né? Porque também é muito perigoso pra saúde, o uso dessa quantidade de esteroide anabolizante. Sem falar no uso do Cintol, né? Que ele acaba fazendo vídeos com aplicações de Cintol no peitoral, e isso tem chamado muito a atenção aí do pessoal. Inclusive, o Mark Lobliner, que diz que é amigo do Bossem Lloyd, gosta do Bossem Lloyd também, tava falando que ele tá fazendo merda fazendo esses vídeos aí, e que acredita que ele não está fazendo a utilização dessa quantidade de esteroide, de peptídeos e de Cintol, né? E o que a maior parte deles fala, é o que eu também acredito, que esses vídeos não podem estar sendo lançados aí no ar por conta da quantidade de jovens, e quando eles falam jovens, na maior parte das vezes eles falam crianças, porque eles têm um nível muito mais elevado que o nosso, né? São atletas aí de 30 anos, 35, 40 anos, 50 anos. Então, eles falam que o que o Bossem Lloyd tá fazendo é colocar em risco não só a vida dele, mas também de outras crianças que vão estar vendo os vídeos dele, e se inspirando nele, né? Inclusive no vídeo do Mark Lobliner, pra quem não sabe, o Mark Lobliner é o Tiger Fitness, né? Que também faz vídeos aí pro YouTube, é um vlogger bem conhecido, era um IFBB Pro, né? Bem famoso, tem várias fotos aí com vários atletas aí, e ele também falou o seguinte, que o Bossem Lloyd tá na idade que tá aí, e conseguiu ficar em segundo lugar num show da NPC, fazendo uso de todos esses esteroides que ele fala. Já o Kai Greene, com 18 anos de idade, já ganhou o Mundial da WWF, né? Natural, né? Então, a gente vê a diferença aí da genética, né? Sendo que o Bossem Lloyd fala que a genética aí conta apenas com 10% do que é preciso pra ser um fisiculturista de ponta, né? Então, a gente vê aí que ele fala muito e faz pouco, né? O Bossem Lloyd tem até um físico considerável, né? Porém, se for levar em consideração as doses que ele utiliza, e você fosse comprar essa quantidade de doses, pode ter certeza aí que ele já jogou uma fortuna nos esteroides anabolizantes, e não ganhou nada no meio do fisiculturismo, né? Ou seja, seria um investimento perdido qualquer uma pessoa seguir esse tipo de linha aí que o Bossem Lloyd tá seguindo. Porém, eu vou tá dando aqui a minha opinião, né? Sobre o que eu acho que o Bossem Lloyd tá fazendo. No meu ponto de vista, o Bossem Lloyd tá fazendo o mesmo que os atletas brasileiros estão fazendo. Eu vou até retirar aqui que alguns são atletas, outros não, né? Aqueles caras que estão sendo comprados pelas empresas de esteroide anabolizante, né? A gente sabe que a maior parte dos atletas brasileiros são patrocinados por laboratórios, e esses laboratórios vão pagar pra eles falarem que tomam absurdamente aí, né? Aqui no Brasil a gente tem o caso aí do Tiago Célio que fala que tomam bastante, mas não chega nem um décimo aí do que o Bossem Lloyd fala que tomam, né? E mesmo assim, o que eu acredito é que esses caras motivados pela venda do esteroide anabolizante, eles falam que precisa tomar todos esses esteroides anabolizantes porque eles lucram com a venda, né? É como se fosse um vendedor de drogas recreativas. A gente sabe que todos os traficantes vão querer que os seus clientes sejam viciados, né? Que utilizem drogas aí até quem sabe aí chegar um overdose, porque o que eles querem não é a saúde do viciado e sim o dinheiro dele, né? Então é isso aí, galera. Eu acredito que o Bossem Lloyd tá motivado nisso, né? Ou ele tem alguma empresa aí que vende esteroide anabolizante, ou ele também é patrocinado por alguma empresa aí que venha estar gerando lucro pra ele essa questão das doses, né? Porque é muito absurdo as doses que ele tem passado. Mas vocês deixem as opiniões de vocês aí, o que é que vocês acham aí do Bossem Lloyd. Eu não coloquei o ciclo dele aqui, até porque é um ciclo muito longo, não daria pra colocar o ciclo completo, né? Se é que ele faz realmente a utilização desse ciclo, mas normalmente quando ele faz um vídeo aí ele faz com aplicação de peptídeo ou de sintom. Porém é aquele, ele faz um vídeo, digamos que um vídeo por semana ou um vídeo por mês. Não quer dizer que o dia a dia dele é aquele ali, que ele vai estar tomando aquelas doses todos os dias, beleza? E o vídeo de hoje é esse aí, galera. Se vocês gostaram, já se inscrevam no canal, deixa like aí. Eu vou ficando por aqui, beleza? Falou e fui!